Boa tarde, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês. Olha, gente, os patinhos que nasceram. O que foi que sobrou? Que a onça não comeu, né? Eu botei aqui, ó, esse pato grande aí, gente. Ele é filho da patinha, mãe dos patinhos que nasceu, que sobrou, que sobreviveu. Esse aqui foi o vizinho que me deu. Olha só aqui como ele é bonito esse pato. Só que aí, gente, ele abandonou o ninho. Olha só esse pequenininho como tá aqui. Tem dois ainda querendo sair. A pata largou e o ninho foi-se embora. E ali, tem seis patinhos, olha. Então, tem dois pretinhos, tem um pretinho e um amarelinho. Aí, aquela outra pata ali, tá desolvando aqui, ó. Aí já vai prosperar. Em nome de Jesus. Deus, dê um like, inscreva no canal, aperte o sininho pra receber a notificação dos novos vídeos. Que nós tenham um dia abençoado hoje, uma tarde abençoada. Eu vim gravar esse pequeno vídeo pra vocês aqui. Olha lá esse pato, como é lindo o pai deles, né? E eu só tenho uma galinha. Porque tá faltando cobrir, gente, aqui o galinheiro, ó. Os que cobrir, aí eu vou botar mais bicho aqui, galinha. Comprar as coisas. Quando eu tiver, eu vou gravar pra vocês. Mas esse aqui é bonito também, esse pato. Eu tô com pena daqui. Não sei o que fazer com esse patinho. Que o bichinho saiu do ovo. Olha aqui, gente. Esse aqui também, não sei o que fazer. que o bichinho tá querendo sobreviver aqui. E ela abandonou aqui. O ninho. Aí esses aqui, eu acho que não vai sobreviver não, gente, ó. Não tá? A sua pata abandonou. Então, já pegou aqueles outros ali, ó. Vou botar uma ração de crescimento pra eles que eu tenho ali. Esses patinhos aí, ó. Um beijo no coração de cada um. Esse é o vídeo de hoje, gente, que eu vim gravar pra vocês aqui. Meus patinhos, ó. Olha que lindo. Tudo deitadinho aí, ó. Os patinhos. Tem seis. Mara que não morra nenhum. Se não morrer aí, já vai ter seis, sete, oito, nove, dez patos. Ó, glória. Um beijo no coração de vocês aí.